Maluxira, equipa conjunta Kair Profissional Saudita, Tamba Subar, Kiliat Manu, o modelo AirGans, inclui Farra FFD Telnia. Equipa conjunta Composto Russo e Serviço Nacional Inteligência, S2 Polícia Militar, Z2 FFDTL, No Polícia Nacional Timor-Leste, captura suspeito ESG, pode ralo processo identificação, inclui MD-GRM, anesta na embaçação contra o bando refere. Nebe ralo transação, equipa conjunta ralo plano, pode identificar suspeito Cira, e a área Aldean Topoan, Suco Santa Cruz, Aldeia Morisfong, Posto Naifeto, e a Tuku Alucalan, consegue prender Kiliat Manu, o modelo AirGans, e a suspeito Cira Penta, a Tufamba e Marcelo, o valor dólar, a Tuxneng Limanulo. Equipa conjunta, bucatur suspeito MD-GRM, nebe na embaçação refere, maibeni halaises, nuna equipa badireita ni residencia, pode bucatur evidencia Cira, lohetan tankilat Manu, Lolontolu, telescóp, bala mustang, bloc sanulurecensia, farda FFDTL, inclui cartão serviço profissional saúde, cuide Direção Nacional Apoio Serviço Hospital, na motorizada rua, e a suspeito Nia Fatunin. Objeto Hidacnequipa conjunta, do Riquedas Maia Edifício Polícia Nacional Serviço Investigação Criminal, neberresista, com número criminal, mamukmamukidalima, barra ruanulorescindua.pnc. Ia tinarimrua sanulurecengwalu, Tribunal Distrital Dili, dihusi leitura akordam, aplika pena prisão bearguido RCA, tambah provado, comete krimi arma proibido, nebe previsto, iartigo atusrua sanulurecengwalu, número tolo, cuci código penal. Antes, ni cidadão balung, usa kilatmanu, kodi hakanek, cidadão menglima, i aldeia kabul lima, suku dato, postulikista vila, inclui ihadili. Zonda Costa, Cristóvão Silva, da notícia criminal.